Meus amigos e minhas amigas de Monte Carmelo Vocês hoje me conhecem, há três eleições eu sou um deputado que tem tido uma votação muito grande em Monte Carmelo e tenho feito também vários benefícios que marcam a nossa atuação a favor da cidade Mas eu quero dizer que eu conheço Monte Carmelo muito antes de ser político Eu conheci Monte Carmelo como jornalista no tempo em que o prefeito era o Souza e eu pude testemunhar naquela época o trabalho que ele realizou e que consolidou uma nova etapa no desenvolvimento de Monte Carmelo Eu vi o Souza fazer Monte Carmelo avançar na sua infraestrutura urbana, na habitação, na educação, na limpeza pública, na área de saúde E agora eu vejo com muita alegria a sua volta como candidato a prefeito Porque o Souza vai colocar a sua experiência a serviço de construção de uma nova Monte Carmelo Uma Monte Carmelo que precisa gerar emprego, que precisa se desenvolver, que precisa se consolidar como polo regional que precisa consolidar como polo de ensino superior, mas que precisa sobretudo resolver o problema da saúde O Souza tem experiência para poder resolver essa questão Mas mais do que isso, o Souza é uma pessoa que construiu uma relação que o torna hoje um frequentador do gabinete do senador Aécio Neves, seu amigo Um amigo pessoal do governador Antônio Anastasia Um amigo nosso, um parceiro, que eu tenho certeza que vai permitir que nós possamos todos juntos Eu, Aécio, Anastasia, trabalhar ao seu lado para fazer com que Monte Carmelo se encontre com um destino maior com um futuro melhor nos próximos quatro anos Por isso, estamos com o Souza, 45, usando a sua experiência para construir uma Monte Carmelo que seja melhor para todos Um abraço, 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 um